Lilica Nessas usou esta sexta-feira as suas redes sociais para manifestar publicamente o seu desagrado perante as medidas aplicadas pelo governo aos fins de semana para tentar combater a pandemia da Covid-19. Já sabe, a Covid-19 só ataca depois das 15 horas e 30 minutos, às sextas, sábados e domingos, até quando é que a restauração vai ser prejudicada com estas leis? Ainda bem que sou loura e burra, e os inteligentes todos estão no governo, pode ler-se na irónica publicação. Lilica Nessas, de 77 anos, já foi inoculada com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e tem nas suas redes sociais apelado à vacinação de toda a população.